Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades e quem pôde esperar vai aproveitar agora carenagens para moto Kaczynski Supercab 50, aqui é composto pela carenagem lateral traseira esquerda, carenagem lateral traseira direita e carenagem central da rabeta juntamente com o acabamento para a lanterna traseira, tá gente? Então aqui ó, preços individuais, essa carenagem central da rabeta aqui com o acabamento da lanterna traseira sai a 129 Já essas duas aqui, 125 cada, então vamos lá As três peças aqui eu faço por 350, valeu? Então vamos lá, 125 com 125, 250 250 com 100, 350 com 29, né? 379 Então tá tendo um desconto aqui de 29 reais, se for tá levando as três peças, tá? Então, kit de carenagem traseira, lateral esquerda direita, mais a carenagem central com o acabamento da lanterna por apenas 350 reais, da Kaczynski Supercab 50 Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627-6566 Convidamos para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças e se tiver Instagram, siga a gente no Instagram, Guarani Autopeças Oficial